Eu sou Israe, coração, coração sem dono Não me quero prender a ninguém Ainda é cedo para me entregar Quero viver o que a vida tem Um dia mais tarde se verá Quero peito livre para voar E a mente solta para curtir O meu coração a palpitar Durante muitos anos só que sim Porque eu sou Israe, coração, coração sem dono Eu sou Israe, coração, coração sem dono E ninguém me pode prender E ninguém me pode parar Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Vivo para voar Não me quero prender a ninguém Ainda é cedo para me entregar Quero viver o que a vida tem Um dia mais tarde se verá Quero peito livre para voar E a mente solta para curtir O meu coração a palpitar Durante muitos anos sempre assim Porque eu sou Israe, coração, coração sem dono Eu sou Israe, coração, coração sem dono E ninguém me pode prender E ninguém me pode prender Na, 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 na E ninguém me pode parar Na, 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 na Por agora só quero ser Coração, coração, coração sem dono Eu sou Israe, coração, coração, coração sem dono Eu sou Israe, coração, coração sem dono E ninguém me pode prender Na, 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 na E ninguém me pode parar Na, 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 na Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Livre para voar Eu sou Israe, coração, coração sem dono Eu sou Israe, coração, coração sem dono E ninguém me pode prender Na, 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 na E ninguém me pode parar Na, 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 na Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono Eu sou e serei Coração, coração sem dono E ninguém me pode prender E ninguém me pode parar Por agora só quero ser Coração, coração sem dono Vivo pra voar Vivo pra voar